Deixa-me ver-te chorando Deixa-me ver-te chorando Quero secar esse pranto Que está derramando Por um falso amor Eu sou o mesmo de sempre Vive sangrando a ferida Que um dia na vida Me deu o teu querer Ando buscando consolo Vivo pedindo a Deus Paz nesta vida Que amigo a sofrer Quero falar-te em segredo Quero dizer-te ao ouvido Que este teu amigo Também fracassou Porém não guarde lembrança Deixa o passado esquecido E não sinta mágoa Do que se acabou Mostra-te ao rosto bonito Pois não estás derrotada Que nunca te humilhes São os votos meus Vamos unir nossas mãos Como dois belos amigos Que embora vencidos Criamos em Deus